É isso aí, meus amigos, mais um inverno começando aqui no nosso querido Brasil. E para quem gosta de sol, tem sol, assim como para quem gosta de lua, também tem lua lá. E é por isso que eu rendo graças ao sagrado feminino e ao sagrado masculino. Gratidão ao Deus Pai e gratidão a Deusa Mãe, assim como também gratidão a todos os seus filhos. Porque nessa noite de lua cheia, hoje 21 de junho de 2024, nós estamos aí nas vésperas de um dia muito importante. Porque, como eu disse no meu vídeo anterior, devido à inversão das estações do ano entre o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul, dia 24 de junho é como se fosse dia 24 de dezembro no Hemisfério Norte. E como o Hemisfério Sul herdou, principalmente o Brasil, todas as tradições do Hemisfério Norte, então a natividade de São João Batista, segunda-feira, é como se fosse aqui no Brasil véspera de Natal. Por isso, eu desejo a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, um Feliz Natal e um ótimo inverno nesse ano. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um ótimo nascimento em espírito, no Espírito de Cristo. Um beijo. O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Nem pude ver Que o tempo é maior Ou Música Obrigado.